Bom dia do sucesso a todos os corações apaixonados Tentei te esquecer, mas vi que sem você Iria ser difícil minha vida Muito tempo se passou E hoje volto pra pedir carinho Carinho Lutei contra você, aí que eu pude ver Que você é tudo que eu queria Eu quero tentar, de novo começar Quem sabe agora tudo vai mudar Quando eu pegar na sua mão Me diga eu te amo com emoção Pois nunca mais vou lhe dar motivos pra chorar Quando eu pegar na sua mão Me diga eu te amo com emoção Pois nunca mais vou lhe dar motivos Tentei te esquecer, mas vi que sem você Iria ser difícil minha vida Muito tempo se passou E hoje volto pra pedir carinho Carinho Lutei contra você, aí que eu pude ver Que você é tudo que eu queria Eu quero tentar, de novo começar Quem sabe agora tudo vai mudar Quando eu pegar na sua mão Me diga eu te amo com emoção Pois nunca mais vou lhe dar motivos Pra chorar Quando eu pegar na sua mão Quando eu pegar na sua mão Me diga eu te amo com emoção Pois nunca mais vou lhe dar motivos Pra chorar Música 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 Música